Com a chegada do inverno, o consumo de água mineral diminui bastante, um grande risco para a saúde. Mas os distribuidores de água sentem isso de outra forma, com a queda das vendas nessa época do ano. Com a chegada do frio, a venda de água costuma cair mais da metade no estabelecimento comercial do Tiago. A tendência é cair em torno de 50% a 60% no frio. A pessoa deixa de tomar mais água pelo fato de não transpirar e ela não cansa, então ela não sente muita necessidade. A maioria das clientes fala, ah, não bebi muita água hoje, eu nem lembrei de tomar água. Mas a pessoa normalmente que usava o galão há quatro dias, demora dez para acabar com um galão de água. A queda no consumo se reflete nas ruas. Ver alguém tomando água é uma raridade. O hábito caiu no esquecimento de muita gente que está mais afim de se esquentar do que se refrescar. Não lembrei de tomar água, não dá vontade de tomar água. Hoje mesmo acho que se eu tomei uma água uma vez foi muito. Um copo só? Um copo de água. A gente esquece mesmo. Não tem sede? Então na hora que você vai ver já amanteceu e nem esqueceu da água. Não é preciso sentir sede para tomar água. Muito pelo contrário. De acordo com especialistas, o ideal é tomar de dois a três litros por dia. Longe disso, os prejuízos à saúde podem ser grandes. Prejuízos no sistema respiratório, porque a água fluidifica as secreções. Sistema renal também tem prejuízo. No intestino você pode ter mais constipação intestinal, que é aquele intestino preso, que não funciona bem. A água auxilia a eliminar toxinas do corpo, então você pode também ajudar tomando água. Crianças e idosos é muito importante também tomar água, porque esse é um grupo que desidrata muito mais fácil, principalmente porque eles não sentem sede, não tem o hábito de tomar água. E se está difícil beber água, vale buscar outras bebidas saudáveis. Pode colocar, fazer uma água saborizada, que é colocar rodelas de limão, de gengibre, também os chás. As sopas também tem bastante líquidos e tem outros nutrientes importantes. As frutas ricas em água, tipo o abacaxi, a laranja, o melão. Então é importante consumir esses tipos de alimentos no inverno para não desidratar. Obrigado.